Olá pessoal, de volta então para a última semana do projeto Ragazzi Digital. A música dessa semana, como vocês vêm acompanhando, é La Vendemia, uma música nova do Ragazzi, composta pelo Álvaro Manzoni. Eu executo ela toda e depois a gente volta para conversar mais um pouco. A música da música do Álvaro Manzoni. A música da música do Álvaro Manzoni. A 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 música do Álvaro Manzoni. Sol, Si menor, Lá menor, Dó, Sol. Fica muito tranquilo essa parte. O que eu só quero salientar para vocês é o entendimento que eu penso que funciona a tarantela. Acho que tem que ter muita pulsação. A gente gravou essa semana ela no estúdio. E eu optei por não pôr nada de mais nas notas. As notas tocadas bem simples, mas com bastante pulsação. Vou mostrar para vocês só o contrabaixo. Para vocês perceberem o que eu penso em termos de tarantela. No final, único detalhezinho, a gente caminha um pouquinho na escala de Sol usando uma nota cromática. Partindo de Ré, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, para encerrar. E é isso, pessoal. Nada mais a se colocar. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Álvaro, que foi a pessoa que puxou esse projeto e fez com que nesse período terrível de pandemia, que a gente teve que se afastar da música, não só dos palcos, mas da música de uma maneira geral, ele teve a ideia, puxou o carro, fez o projeto e assim a gente conseguiu ter esse mínimo de contato com vocês e contato também com a música. Obrigado, Álvaro. São iniciativas assim que fazem a diferença e nos mantêm, numa hora difícil, sempre firmes no ideal da música e da cultura. Encerramos aqui, então, pessoal, a parte do contrabaixo das 20 canções do Ragazzo Digital. Eu procurei de uma maneira simples e direta mostrar para vocês o que eu penso de execução do baixo nessas canções. Agradeço a atenção de vocês, as visualizações, as curtidas e não esqueçam amanhã, meu amigo Panza mostra a bateria dessa mesma canção para vocês e nós vamos nos ver por aí com certeza. Um abraço, até mais ver. Lembramos a todos que o projeto Ragazzo Digital com videoaulas culturais tem a realização da Casa Colonial Ragazzo de Monte Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavaleiro e Vinhos Finos Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com rações Monelo. O financiamento é do ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria Estadual de Cultura. Continua acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais.